Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a receita que eu vou fazer hoje vai ser uma sobremesa de biscoito, é muito simples essa sobremesa que eu vou fazer hoje, usando apenas três ingredientes e rapidinho uma receita super simples, deliciosa para você fazer nos domingos, fazer para a criançada, tenho certeza que todo mundo vai adorar essa receitinha. Então desde já, já peço vocês para se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação, todas as receitas que eu estiver postando, vocês vão receber de imediato. Então peço a vocês que deixem o seu joinha, seu curtir, se inscrevam no meu canal e vamos lá na receita então, passo a passo eu vou mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha agora, uma florzinha que a minha filha me deu, que é uma gracinha, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui a florzinha, que bonitinha gente, ó, minha menina me deu, ela ganhou e uma amiga dela me deu, aí eu plantei a mudinha e ficou uma gracinha, só não sei o nome dela. Vou mostrar para vocês, ó, vou mostrar para vocês, olha só que gracinha. Então gente, agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui também. Uma receita muito simples e barata, todo mundo pode fazer. Vou pegar essa travessinha aqui, para a gente fazer de cá. Então agora, vou colocar o creme de leite primeiro. Gente, eu deixei essa caixinha de leite aqui na geladeira por duas horas. E vou adicionando, gente, ó, aqui, nesse caso aqui do chocolate, vai a gosto de vocês. Quem quiser mais clarinho, deixa mais clarinho, quem quiser mais escurinho, só ir acrescentando. Então agora a gente mistura. E vai olhando de acordo, ó, com a cor que vocês quiserem. Uma misturinha muito boa, eu vou colocar mais um pouco, que eu gosto mais escuro. Prontinho, todo misturado já. Ó, ó. Quero nessa cor aqui. Então agora, quem quiser fazer para mais pessoas, é só dobrar a receita. Depende do tanto de gente, né, que vai comer. O que eu estou fazendo para quatro pessoas. Duas caixinhas de leite, de creme de leite. E nem cheguei a usar o chocolate todo. Vamos abrir o chocolate. Agora a gente vai abrir os biscoitos. Eu peguei essa travessinha aqui, ó. Vocês podem fazer no recipiente aí. Se vocês tiverem. Vou abrir. Vou esportar. O negocinho aqui também é só puxar. Agora eu vou colocar... Vou colocar mais alto aqui, para vocês verem melhor. Aqui eu vou forrar a travessa com um pouco do creme. Simples assim. Colocou. Colocou. E vamos... Preenchendo aqui. A gente vai e repete, ó. Olha isso, que delícia, gente. Tem gente que fala que isso é sobremesa de pobre. Eu acho até feio. Deselegante, né? E aí O que a gente faz? Vou pegar um pouquinho. Bonitinho. Vou peneirar um pouco de chocolate aqui por cima. E tá prontinha a nossa sobremesa. Olha só. Vou colocar aqui. Por cima. Dá uma peneirada. E agora é só levar na geladeira. Olha só, gente. Prontinho. Olha que linda que ficou, ó. Então, agora, tá vendo como que é simples? Agora eu vou levar na geladeira. E daqui 20 minutinhos eu volto pra gente ver como que ficou essa delícia. Vou gelar por 20 minutinhos. Ficar mais firme. E daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Então, até já. Olha, gente, como que eu disse. Tá lindo. Tudo blue. Blue, blue. E aí E aí E aí Bom, gente. Eles já passaram 20 minutinhos, então agora vem, espera experimentar. Essa delícia, essa maravilha. O cremoso. Olha, afasta, afasta. Agora, vamos expor. Maravilhoso. Maravilhoso. Simplesmente uma delícia, gente. Hum, muito gostoso, muito suave o sabor. Pode fazer na casa de vocês sem medo que vocês não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.